Música Aqui em Nova York não se fala de outra coisa. Hoje o Festival de Woodstock, mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock'n'roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música contra o governo Temer. Por agora é tudo. Fora Temer! Tchau! Tchau! Tchau!